Olá, meu nome é Wanderley Menden, mais conhecido como Deco, sou da empresa Parla. A importância desse torféu para nós é que, enquanto todas as empresas estão buscando a era digital, e eu acho que tem que buscar mesmo, porque isso só vem facilitar o nosso segmento, a área de treinamento está voltada exclusivamente para a capacitação e humanização dos nossos operadores. E isso é fundamental para nós, porque sem eles nós não somos ninguém.